E aí galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando uma série de bobeira hoje com o som do crono, mano Kafka, de Kaiju No. 8, Metamorfose Rapaziada, eu tô recebendo vários trailers E estou curioso pra ver de qual era esse anime, mano Papo reto mesmo Eu tô muito curioso Mas antes eu preciso terminar de assistir Haikyuu pela segunda vez, né E eu quero assistir Freelie, mas diz que Freelie é meio denso E eu tô com medo de chorar Eu quero o anime com alegria Gente, eu não quero chorar, minha vida já basta As atribulações do dia a dia Brincadeira, não tem atribulação Coisa boa todo dia, brincadeira, tem pra caralho Vou mentir não Todo mundo tem atribulação, rapaz Não é isso que deve ser, como diria o Rock Balboa Não é quantas vezes a gente cai, é quantas vezes a gente consegue levantar Essa é a vida, certo? Então com essas palavras maravilhosas, você já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho e clica no link da descrição pra você ouvir minhas músicas Lá no canal principal, seja membro 4,99 por mês aí Pra você ter conteúdos exclusivos E A QR Code aqui na tela Pra você, se quiser Dar aquela contribuição Para a produção de novas músicas e paródias Beleza? Vamos nessa então Kaiju número 8 Metamorfose Kafka é o nome Crono o artista 3, 2, 1 E aí E aí E aí E aí E aí Gosto muito do timbre do Corona Eu tomei no meu Kafka é igual o Kafka é igual a carne do espeto? Ou é Kafka? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mas eu estou vendo Hummm! Sensacional, né? Caraca, que refrão foda, mano. Tô no detrito de top, alerta pra todo. Traz o que mata, caiz o réu, caiz o número 8. Tô colocado em prova, querem minha cabeça. Eu devo provar minha força, se revogaram minha sentença. Simples de entender, é matar ou morrer. Se adaptar ou então perecer. Vejo que cê continua forte, mas sua vida acaba aqui, número 9. Impulsão, vejo que cê não morreu, mas na visão, vejo uma segunda intenção. Sabia que cê não era fraco, era tudo trono, pra pegar o mar, meu diretor, mas hoje cê é sonho, promete pra mim que não tere, eu vi é demais, era a única esperança de Homem com some, parecia a line de batalha, pô. Promete pra ele a promessa, não vou quebrar, ele mesmo que cê cê cato, a radeiro 9, eu prometo que eu vou te matar. Ei! Será quanto maior o número mais forte, ou quanto menor o número mais forte? Antigamente era isso, né? Podemos ler ao contrário. Eu não fraquejar novamente, sente, 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 todo meu poder latente, entende, que sempre eu vou buscar ser melhor, ser digno de estar com ela, eu não quero ser só mais um. Vou lutar como um humano, com a força de um caju. Agora eu tenho vontade de assistir a anime, pronto, foda-se. Agora eu tenho vontade de assistir a anime, pronto, foda-se. Fama se constrói! Caju que mais tá, Caju é o Caju número 8. Cacacacá, Cá, 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 Cá. Mano, sensacional, não tem o que fazer. Esse refrão ficou insano, refrão insano. Eu acho que eu vou assistir, caixa de número 8, não tem como. Eu tô com um monte de anime atrasado. Undead Unlucky, Meshaw, tô com um monte de anime atrasado aí. A menina do escudo, a menina tá do escudo, da full defesa. Um monte de anime atrasado. A gente faz o quê? Reassiste aí. Tranquilo. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, 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 nenhum. Então é isso, manos. Like, se inscreve no canal e ativa o sininho se você gostou. Clica no link na descrição pra ouvir minhas músicas. QR Code na tela se quiser apoiar a produção de músicas e tal. Dando aquele donatezinho de qualquer valor, independente. E no final das contas, também... Que, 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 que... Sim, mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Seja membro, 4,99 todo mês conteúdos exclusivos. Ah, molecote. Muito obrigado, vocês são foda, valeu mesmo, tamo junto. E eu... Oi! Obrigado.